A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ótimo, incrível Você vai para o Bal na sexta-feira ver sua mãe para o dia das noites Mentira! É sério! Meu Deus, obrigada! Mãe, eu tô chegando! Já cheguei de viagem na correria, tô desfazendo mala e refazendo mala Porque amanhã cedinho eu pego meu voo pra Fortaleza Pra entregar um presente pra minha mãe Que a Dória preparou especialmente pra ela Eu tô muito ansiosa e tô louca pra chegar lá Eu até já sonhei com isso E aí, tá ansiosa? Muito! Ela não faz a mínima ideia Ela já me mandou várias mensagens E que é quando eu cedo Eu tô com medo só dela Com o mini ataque do coração, ela dá tudo certo Eu sei nem o que eu tô falando Mas eu vou embora agora, amor de Deus Mãe, a senhora não sabe Mas a Eudora preparou uma surpresa E eu tô chegando já já Pra gente se encontrar em Lata Saudade A gente chegou no hotel Me maquiei rapidinho E eu tô indo lá encontrar minha mãe Tava aqui checando o presente Eu não sei nem como começar a agradecer Eudora, que sonho! Minha mãe que me senta um prazer lá Surpresa! Ai, que lindo! Eu também que a senhora me ganhou na minha cabeça Vitora! Tá, eu tô indo lá! Eu tô com o presente, mãe! E agora que a gente já passou por essa forte emoção, tá tudo bem, né mãe? E que emoção viu, Dora? Ela não para de chorar, eu tô toda borrada. Mas mãe, deixa eu lhe entregar um presente, que a gente preparou com muito carinho, inclusive os seguidores ajudaram a escolher. A senhora acompanhou, né, que a senhora vai acompanhando os stories. O primeiro é o La Vitorri, abre aí. Vamos passar logo? Eu imagino que a senhora vai gostar muito, eu acho que esse cheiro lembra muito a senhora. Bom, delícia. Nossa, maravilhoso. E o próximo, meu amor, a gente já vai usar. É a palete de Eudora, que tem os tons neutros, ó, que a senhora sempre quis. Da minha cor, morena. Gostou? Me empresta. Essa aqui é a mulher que me inspira todos os dias a chegar lá e fazer acontecer. E eu sou muito grata pela vida da minha mãe, sou muito grata por esse momento de... Mesmo eu tendo me mudado e a gente tá com essa distância, dividindo a gente, mas o nosso coração tá sempre ligado, né? Se eu sou a mulher que chega lá e faz acontecer, você é a filha que chega lá e surpreende. Pode ter certeza. Sempre vai ser. Muito obrigada, Eudora. Se eu já te amava, agora é pra sempre. Amor é eterno. De verdade, muito obrigada, Eudora, por proporcionarem esse momento pra gente, que foi muito especial. Vamos comemorar nossos dias das mães. Você é o meu melhor presente. Obrigada. 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 Obrigada.